Não sei dizer o que hoje sinto Não há muito por onde mudar Quando o mal está feito Não sei porquê, mas não desisto Há um fogo brando que ainda arde E me sopra no peito Diz-me que posso tentar Diz-me que vou acordar E sentir que ao meu lado estás tu Diz-me que vai ser assim Que me queres a mim Como sempre fui e ainda sou Nada mudou Diz-me que sou teu mais uma vez Não digas que nunca nem mesmo talvez Esquece o meu passado Fica ao meu lado Não quero lembrar o mal que te fiz Eu só quero mesmo é ver-te feliz Esquece o passado Fica ao meu lado Prometo que vais pensar Prometo que vais voltar Sabes que saberei esperar Diz-me que vai ser assim Que me queres a mim Como sempre fui e ainda sou Nada mudou Diz-me que sou teu mais uma vez Não digas que nunca nem mesmo talvez Esquece o meu passado Fica ao meu lado Não quero lembrar o mal que te fiz Eu só quero mesmo é ver-te feliz Esquece o passado Fica ao meu lado Não aceito que te perdi Não quero estar longe de ti Tenho tanto ainda para te dar Se me deixas tentar Há um mundo só para nós Quero ouvir a tua voz Dizer que sim Ficarei contigo Diz-me que sou teu mais uma vez Não digas que nunca nem mesmo talvez Esquece o passado Fica ao meu lado Não quero lembrar o mal que te fiz Eu só quero mesmo é ver-te feliz Esquece o passado Fica ao meu lado Deu mais uma vez 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 Não quero lembrar o mal que te fiz Eu só quero mesmo é ver-te feliz Esquece o passado Diz-me que sou teu Eu só quero mesmo é ver-te feliz 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 Eu só quero mesmo é ver-te feliz